O nutricionista falava de nutrição, o chefe falava de comida e o personal trainer falava de exercício. Então, foi a primeira publicação, me orgulho disso, que eu denominei de gastronomia integrativa, em que você integra todos os nossos seres, porque nós temos o nosso corpo mental, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nossos corpos energéticos, são várias aqui, camadas. Então, é importante que a gente cuide sempre de tudo um pouquinho, como você falou, a prática do tênis, a sua alimentação, as suas práticas espirituais também, com a Kabbalah ou com o judaísmo. Então, cada um com a sua, mas é importante que a gente tenha um pouquinho de tempo para cada uma dessas coisas. E cada uma dessas coisas tomadas é um pocão de tempo para você. E como você falou, o hábito é muito importante. Então, assim, eu dou coach online, as pessoas podem me achar no Instagram. O livro está à venda, se você der um Google, você pode ser mais feliz comendo. Karen Couto está lá, a Saraiva, todos entregam em casa, está super em promoção, no site da editora também. E eu estou super aberta. Quando a pessoa não tem, digamos, recurso, eu faço muito trabalho social, entendeu, Heron? Eu acho que a gente ajudando os outros e essa live que você faz aqui, dando oportunidade para as pessoas falarem de regeneração da natureza, como o Tielo estava falando ontem, de sustentabilidade. Eu acho que cada um de nós conta muito. Nós somos muito responsáveis, a gente tem que se responsabilizar pela nossa felicidade também. Então, agora que a gente não tem mais o que ficar mostrando, ai, a minha bolsa Chanel, ou o meu sapato Gucci, enfim, acho maravilhoso a gente ter tudo isso. Mas eu acho que estava muito desequilibrado. Acho que a gente tem que cuidar da gente. Ai, o orgânico é muito caro. Jura? Quanto é que vale a sua saúde? Então, assim, isso tudo é muito importante. Ai, eu estou muito ocupado, eu não posso meditar. Bom, você está meditando? Se você começar a olhar de uma outra forma para as suas atividades diárias, se você, quando está cozinhando, está limpando o chão, está lavando uma louça, né? Se você está desenhando com o seu filho e você está presente na sua respiração, você está meditando e meditando no amor. E compartilhar aumenta esse nosso reservatório de amor. Eu acho muito importante isso, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E quando a gente dá, a gente tem essa percepção do quão rico a gente é. Porque todos nós somos milionários, todos nós somos abundantes e prósperos. Depende de como a gente olha para isso, de qual prisma que a gente coloca nisso, de que forma que a gente lida com as situações. E essas práticas todas, principalmente o alimento de qualidade, de verdade, botar um pouco de alimento cru aí nessa história, né? Então, assim, tirar as coisinhas de pacotes que são, assim, deliciosas, tá? Eu adoro de vez em quando. Eu pratico vários crimes, pratico. Mas, assim, é importante, se a gente ainda não é vegano, a gente, vergano, como diz o Maurício, amo, a gente ser mais consciente. Porque eu não quero comer um bicho, sinceramente, mesmo sendo super egoísta, eu não estou preocupada com bicho, tá, gente? Finge, eu adoro bicho. Mas, assim, não estou preocupada, caguei para o bicho. Eu só vou pegar isso, vou matar numa lide, numa notícia. A chefe falou que cagou para o olho. Não, não é isso. É que, enfim, mesmo que eu não estivesse me importando com bicho nenhum, e eu estivesse me importando só comigo, eu não quero comer um queijo que vem cheio de pus da teta de uma vaca. Você está entendendo? É outro momento. É importante que a gente tome consciência de que o nosso consumo está acabando com a nossa vida. Está nos deixando mais propícios e abertos a esse e a qualquer outro vírus. E a qualquer infecção. E ter mais diabetes. Então, assim, todas essas práticas que a gente falou, a gente não falou só porque a gente está no modismo, porque a gente acha bonitinho. Não, no artigo, eu escrevo um artigo na Bazar todo mês, na Rapaz Bazar aí do Brasil, online, e a gente fala muito de temas interessantes como esses, de que é importante no nosso dia a dia a gente substituir hábitos. É como você falou, Roberto Carlos também fala, são os costumes, nosso rei. Então, assim, é importante que a gente substitua e a gente engane nosso corpo, sim. Então, eu gosto de comer doce, pega uma tâmara, compra na Casas Pedro, né? Amo Casas Pedro. Aqui não tem Casas Pedro, mas assim, compra a tâmara, molha no coquinho, bota um pouquinho de açúcar de coco, se engana. Você tem que se enganar. Você ama doce. Ninguém está te falando de você parar de comer seu doce. Mas muda o seu doce, entendeu? E é importante que a gente se cuide com práticas muito simples. Eu acho que tem que ser tudo na simplicidade. Aron, eu estou tomando banho, por exemplo, eu me amo no banho. Se eu me odeio durante o dia inteiro por causa de um monte de coisas que eu faço errado, que a minha mente fica me perturbando, dizendo que não está legal, no meu corpo, no meu banho, eu me amo. Eu me amo, eu me acaricio, entendeu? É uma masturbação, assim, tipo, do toque. Se eu fico ali, eu me amando, eu amando o meu cabelo. Meu cabelo está super úmido aqui em Vale. Nem estou amando o cabelo. Mas no banho eu estou amando. Então, aquele tempo ali, eu estou praticando esse amor próprio. A gente tem que fazer essas coisas, umas coisas simples. Eu estou na cozinha, eu estou na bancada, eu estou fazendo flexão. Antes de entrar no banho... Acho que é importante o que você falou. Eu não sei, eu queria que você citasse de novo o nome da pessoa que escreveu o livro. Já estou vendo que você é um grande leitor. Quero muito que você leia meu livro, enfim, que você consulte. Com certeza. É importante a gente juntar nos nossos hábitos, em coisas simples. Fazer hábitos que... Juntar na nossa rotina esses hábitos que fazem bem para a gente.